A gente tem que tratar clientes, tá? Edson Sampas, um ex-jogador de futebol, é... Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, Edson Sampas, nosso mestre. Vamos falar aqui no... Deixa ligar a situação aí. Quanto eu vou perguntar, isso eu vou mandar pra você. Aqui, eu vou mandar pra você, que eu vou mandar pra você. Vou colocar, legal, mais um minutinho só pra eu trazer o pessoal aqui, que a gente dá início. Beleza, vou soltar o vídeozinho por enquanto. E aí, eu vou mandar pra você. 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 Aplausos 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 Moisés, você está me ouvindo bem, Moisés? Sim, estou te ouvindo bem. Então, beleza. Vamos começar já, né? Fala, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou o Erisson Santos, um ex-atleta profissional de futebol que também teve muito envolvimento desde a infância com o mundo das vendas. É um prazer imenso estar participando do FTTH Meeting Petrolina. Espero poder contribuir de alguma forma com esses minutos para que vocês possam continuar brilhando com as vendas. E o tema de hoje é a arte de encantar clientes. Quero compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências no mundo comercial e também no mundo esportivo para que vocês possam adicionar a experiência de vocês. Como que um ex-atleta de futebol vai falar da arte de encantar clientes, da arte de encantar pessoas? Aos 10 anos de idade, eu fiz minha primeira pós-graduação, doutorado e doutorado em Feira de Santana, na Bahia. Todo mundo fica muito assustado quando eu falo que aos 10 anos eu fiz um doutorado e um mestrado na área de vendas. Por quê? Eu iniciei como vendedor ambulante, que eu tinha um grande sonho de me tornar um atleta profissional de futebol, onde eu alcancei o resultado. Foram 15 equipes em seis países diferentes. E tudo que eu aprendi como vendedor ambulante até hoje vem me trazendo grandes frutos. Trabalhei em duas das maiores empresas do mundo na área comercial e fui destaque também. Então, minha pós-graduação e meu doutorado foi em Feira de Santana, na Bahia, vendendo pastel, vendendo coxinha e, aos domingos, vendendo frango com minha mãe. E qual a importância tem desse aprendizado que eu posso compartilhar para vocês? A arte de encantar clientes. O que tem a ver a minha experiência de vendedor ambulante? O que tem a ver a minha experiência como feirante com a arte de encantar clientes, que também vai servir muito para o segmento de vocês? Eu percebi, principalmente quando eu estava aos domingos com minha mãe, que eu trabalhava com um tipo de produto que eram todos iguais ou similares. Alguns dos meus concorrentes eram o mesmo produto. E eu percebi que a disputa ali não seria em relação à qualidade do produto, não somente e nem também a aparência do produto. Eu entendi que eu precisava criar algo diferente para que eu pudesse obter resultado naquele momento. Foi onde eu entendi que o encantamento, quando você consegue antecipar a decisão do seu cliente para que ele tome a decisão e escolha o seu produto sem olhar o valor, sem olhar muito, nem algumas vezes a qualidade. Ele fica tão encantado com você. Foi nesse momento que eu percebi que eu comecei a fazer algumas ações que eu percebia muitas vezes que um cliente não iria comprar aquele dia e eu fazia uma abordagem, fazia um atendimento e mesmo o cliente falando que eu não iria comprar aquele dia, eu seguia todo o meu processo de atendimento, pegava a sacola da pessoa, dava aquela atenção. Então, eu descobri a importância de você encantar e antecipar. Então, hoje eu posso falar que todo aquele movimento que eu fazia, mesmo quando o cliente não comprava, eu estava o quê? Encantando, eu estava entregando algo a mais. Eu estava antecipando a decisão dele de compra. Na semana seguinte, quando ele voltava naquela famosa feirinha da Estação Nova, ele se deparava com o Erisson Santos e ele não tinha dúvida, ele não olhava o produto, ele não olhava o valor. Porque eu já tinha feito um encantamento antecipadamente. A gente, às vezes, se deixa levar com a aparência, com a qualidade, com o valor e esquece que uma das partes mais principais realmente é o que você consegue fazer, o que você consegue promover antes que esse cliente tome a decisão ou que esse cliente necessite realmente de um produto. E aí, para poder, além de encantar, eu comecei a descobrir que tudo que eu fazia de diferente iria me capacitar, iria me trazer uma habilidade que lá na frente, que hoje, eu poderia utilizar para poder pegar e fazer a diferença aonde eu estivesse. Eu trouxe quase quatro pontos aqui para vocês aonde a gente vai continuar na mesma linha do encantamento, que é a questão do atendimento que eu acabei de comunicar com vocês. O meu atendimento, a forma que eu atendia, não a forma que o meu concorrente fazia. A gente comete, às vezes, alguns erros de quê? De querer fazer da mesma forma que o concorrente está fazendo. E eu descobri que o encantamento não é fazer da mesma forma que o cliente, nosso concorrente, está fazendo. E sim procurar a nossa forma de acordo com as nossas características, de acordo com o nosso produto, e entender de que forma eu posso atender esse cliente com muita clareza e também o quê? Com a visão. O que significa a visão, Ericsson, dentro desse processo de atendimento encantador? É você perceber coisas que nem o próprio cliente percebeu que ele precisa naquele momento. Se tiver instaladores aí nos assistindo, ou quando nos assistir, é justamente quando você é chamado para fazer alguma coisa e consegue ter o quê? Esse atendimento diferenciado e perceber coisas dentro daquela casa ou dentro daquele cliente, daquele distribuidor, que ele não precisava. Então, é um pouco diferente da necessidade do cliente. A gente está falando da nossa parte. A gente está fazendo toda a nossa área. Vai vir depois a necessidade. É diferente a gente ter a visão do que o cliente necessita, que ele não percebe, em perceber a necessidade do cliente. Não sei se vocês compreendem que existe uma determinada diferença entre a necessidade do cliente e a nossa visão depois que a gente estiver dentro de uma casa, dentro de um distribuidor, dentro de algum local. Já estando desse local, aí para a gente continuar nesse processo do atendimento encantador, aí sim nós iremos procurar e entender qual que é a real necessidade do cliente. A necessidade do cliente, será se é realmente... O César falou comigo aqui, deixa eu ver... Sim, estou te ouvindo. Estou te ouvindo, Pai, só um minutinho, por favor, querido. É só para direcionar o seu som aqui. César, está ok o som aí? Como é que está? Moisés está indo ok o som? César mandou uma mensagem aqui para mim para direcionar o som. César, está ok o som? Deixa eu responder aí, que eu acho que o som que sai aqui está perfeito, eu tenho que ver lá se está transmitindo direitinho. Está ok então, então vamos seguir. Então, beleza, a gente teve a visão, a gente chegou no local, a gente viu que o cliente poderia precisar, que ele mesmo não sabia, e depois a gente começou a entender a necessidade do cliente. Como a gente vai entender a necessidade do cliente? A nossa necessidade é vender. Por mais que a gente não precise demonstrar, por mais que a gente não precise passar isso, a gente está para vender, é negócio, a gente está falando de vendas, a gente precisa faturar. Mas a gente não precisa obrigatoriamente mostrar isso para o cliente, então a gente precisa ter um comportamento onde que, que através de perguntas a gente comece a entender a necessidade do cliente. Até para quê? para entender se a nossa visão está batendo de acordo com a necessidade do cliente. O cliente muitas vezes acha que necessita de alguma coisa, ele pede uma peça, uma ferramenta, algo desse tipo, e muitas vezes a gente chega na casa do cliente, a gente chega, o cliente chega na nossa loja, a gente percebe que a real necessidade do cliente não é aquela. Se a gente tiver uma visão ampla do que a gente está fazendo, a gente vai entender e vai conseguir passar para o cliente que o quê? Alternativas. Sua necessidade é essa, mas eu tenho uma alternativa X que pode ser bem melhor. Ou então, até em algum momento, mostrar para o cliente que ele está completamente equivocado no que ele precisa naquele momento. Para isso, a gente vai ter que ter segurança e saber o que está falando para o quê? Não induzir o cliente a tomar uma decisão errada. A partir do momento que a gente conseguiu passar todos esses processos, criou alternativas para o cliente de acordo com a necessidade dele, a gente começa a obter a segurança do cliente. É justamente em situações quando o cliente chega com uma decisão formada de alguma coisa e o profissional consegue entender a necessidade do cliente com a visão ampla do que está acontecendo, criar alternativas para aquela necessidade do cliente e mostrar para o cliente que você poderia até ter mais lucros ou mais faturamento, mas você mostrou para ele que realmente o que ele precisa é daquilo. Quando acontece isso que você tem essa postura que o cliente percebe isso você cria uma segurança e todo profissional que consegue fazer isso você não perde. Se o cliente ia faturar 50 mil reais e sua alternativa fez com que ele faturasse 40, você não está perdendo de faturar 10 mil reais a mais. Você está fidelizando, você está criando a segurança porque nas próximas visitas, nas próximas compras, esse cliente não vai ter dúvida de quê? De que fez a decisão correta confiar em você. Onde você começa o quê? Sair de um vendedor e se transformar num consultor. Você começa a fazer uma gestão do negócio, você começa a fazer uma gestão da necessidade daquele cliente, mas se você só acontece isso, não depois que você vende, mas sim depois que você gera a segurança. depois que você gerou tudo isso, você gerou a segurança, você vai conquistar a empatia. A empatia é o quê? De sempre se colocar no lugar do outro. E você só vai ter empatia para outra pessoa se você se colocar. Usando o exemplo agora que eu falei, o cliente tinha uma necessidade que custaria 50 mil reais e você descobriu que ele precisava apenas de 40. Esses 10 mil reais, por mais que faturou 10 mil reais a menos, você não vai perder. Porque você vai estar fidelizando esse cliente. Esse cliente vai retornar outras vezes e você vai ter bastante faturamento dentro desse cliente. Por quê? Porque já gerou o mais importante de tudo, que é uma empatia e uma confiança. O cliente tem segurança. Na próxima visita, na próxima oportunidade, você não vai ter crenças, mas você não vai ter empecilhos para poder o quê? Para fazer a sugestão que você acha mais adequada para aquele momento. E fechando essa parte com uma frase, o atendimento não é o segredo do negócio, é todo negócio. Então, a gente precisa estar sempre atento e observando que o atendimento que a gente vai fazer do início ao fim é mais importante do que qualquer outro negócio. porque esse atendimento vai nos gerar uma fidelização e mais ainda vai gerar outros negócios. Não somente dentro do nosso negócio, como de outras partes que mais para frente eu vou estar mostrando para vocês. Gerando tudo isso aí, a gente vai conseguir conquistar também o quê? O network. O network é o fundamental para qualquer negócio. Hoje, vocês estão aí todos reunidos justamente buscando o quê? O network. E esse network pode ser feito o quê? Em cada atendimento, não somente na feira. A feira é um conjunto disso tudo aonde abre outras oportunidades. Mas a importância de um atendimento com excelência e de um encantamento para quê? Para que esse atendimento gere network. Gere o quê? As indicações. Não somente por causa do produto. ninguém indica outro profissional por causa do produto. Ninguém indica e se torna fã realmente de estar indicando, de se tornar vendedor da tua empresa, do teu serviço apenas por causa do produto. Ele pode se tornar até encontrar um outro produto similar ou mais barato. Mas a partir do momento que você tem um atendimento encantador, que você consegue alcançar isso aí, gera empatia com o cliente, você vai o quê? Fazer com que esse cliente abra o network dele. Em quê? Em toda situação que tiver, ele vai lembrar do teu produto, do teu serviço, mas muito mais do quê? Da empatia gerada, ele vai começar a vender para você indiretamente. Então, a importância de a gente poder fazer o que vocês estão fazendo aí hoje, mas diariamente em cada atendimento, sempre focando o quê? A questão do network que pode ser gerado após isso aí. um vendedor de sucesso não está associado à marca que ele representa e sim à marca que ele constrói. Isso que eu acabei de falar está relacionado a tudo que eu falei desde o início. Não é a marca, não importa a marca que você representa, não importa se é nacional, se é internacional, se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não conseguir chegar em cada atendimento e deixar aquela marca. hoje eu sou um vendedor e minha marca se chama Erisson Santos. Por quê? Foi uma marca construída. Eu construí essa marca de acordo com meus atendimentos, de acordo com o meu serviço e assim sucessivamente. Outro ponto muito importante do que, se vocês tiverem pergunta e vão passando para o César, o César me passa aqui pelo WhatsApp e eu paro e respondo. Outro ponto importante é a diferença entre venda e negociação. Encaixando todo esse contexto, qual a diferença da venda e negociação? Uma coisa tem muito a ver com a outra, mas existe uma grande diferença. A venda vai ser toda forma, toda vez, que o cliente chegar na loja, pedir uma peça e sair. Ou toda vez que você for na casa de uma pessoa, instalar algum produto, fazer um serviço e sair. Entreguei o serviço, entreguei o produto e sair. Sem muito papo. Isso que a gente está falando que é uma venda. A negociação é todo o contexto disso. A negociação vai englobar tudo o que acontece antes da venda, antes do faturamento do produto. Toda negociação vai da forma que você se posiciona na rede social até que você vá, entregue o serviço, o produto, que você faça um fechamento e até uma entrega. Por que, Elis, é tão importante uma negociação? Elis, por que é tão importante a gente não apenas vender? Porque a negociação é o que vai garantir que todo o processo que você fez para que aquela pessoa, para que aquela empresa tome a decisão de ligar na sua empresa, de fazer uma visita, de te chamar para fazer uma visita e que você consiga entregar tudo até da logística final da entrega do produto que realmente se concretize numa venda. E a gente, às vezes, comete um grande erro de que faturou, entregou, não estou preocupado com a logística. Como é que o cliente vai saber? Quantas vezes eu liguei depois de algum tempo para esse cliente para entender como está o serviço, como está o produto que eu entreguei para ele e, através disso, consegui o quê? Explorar o network dele. Eu vi um aqui conversando com alguns instaladores na cidade que eu estou, em Londrina, e eu perguntei para alguns, cara, como é que você faz? Como funciona o teu processo de encantamento do cliente depois que você entrega o produto? Não, cara, eu vou lá, entrego e não tem mais problema. Aí eu falei, quando não tem mais problema você não liga? Ele falou assim, não, não, isso eu perguntei para vários. Não, eu não ligo, o cara entregou lá, entreguei, instalei, instalei a câmera, instalei o motor, o controle de acesso e o cliente não me ligou, está ótimo, está perfeito. Eu falei, não, cara, não está perfeito. E aí ele se assustou, por quê? Por que não está perfeito? Eu falei, não, olha o tamanho da oportunidade que você está perdendo. Você não pode retornar no cliente apenas quando existe um problema, não apenas quando o cliente te liga para falar, olha, deu pau aqui. E ele falou, o que é que eu tenho que fazer? Cara, depois de um período você vai ligar. Se o cliente não te ligou, porque ele está satisfeito com o teu cliente, além de você estar encantando de ligar, de saber, mesmo você sabendo que não teve problema, o que você vai estar fazendo? Você está criando uma oportunidade de explorar o network desse cliente, porque se você atendeu o João e o João está satisfeito com o teu serviço e você depois de 15 dias, 20 dias, um mês, ligou para o João, automaticamente o João vai dar ok pelo teu serviço, vai estar satisfeito, mas você vai estar gerando o que? Uma grande oportunidade de explorar o network do João com o que? Com a indicação. João, já que o seu serviço está bom, já que o meu serviço que eu entreguei foi, você tem alguém que você poderia indicar? E, cara, a gente começa a criar outras oportunidades dentro de um atendimento. Então, a importância de a gente conseguir entregar um produto e encantar nosso cliente bem antes de acontecer qualquer tipo de problema sempre. E aí, voltando para o futebol, eu vou trazer para vocês a importância de a gente ser excelente. Eu gosto de fazer muitas combinações entre o futebol e a área comercial e também sobre nossa vida em geral. E aqui, logo do meu início, que sempre o início para todo mundo é difícil, o meu início como atleta, o início do instalador, o início do empresário. Então, para todo mundo é difícil, em tudo é difícil, porque muitas vezes a gente não tem as melhores ferramentas, a gente não tem a capacidade financeira para poder fazer o que deveria ser feito, mas eu entendi que independente de como a gente iniciar, independente do estágio que a gente tiver, a importância de a gente ser sempre excelente. E aqui foi meu início como atleta, que eu quero trazer algo que aconteceu, que eu uso muito na área corporativa e principalmente em relação ao atendimento, que a oportunidade que eu tive, aquele cliente pequeno, aquela casinha pequena que me chamou ou aquela portinha que foi aberta, aquela janela, eu não olhava o que era, eu queria fazer sempre bem feito e isso tem tudo a ver com um atendimento encantador, você aproveitar a oportunidade. E aí, tive a oportunidade para ser o goleiro, o goleiro do time, era meio perna de pau e aí nessa oportunidade de goleiro, eu agarrei, trabalhei muito em cima disso aí, mesmo não sendo goleiro, mesmo não sendo o cliente que eu gostaria que fosse, deu o meu melhor e aconteceu que fomos campeões no Rio de Janeiro. E eu aproveitei essa oportunidade, independente qual faturamento ia me dar o cliente, eu fiz minha parte com excelência e logo em seguida eu tive esse grande resultado. Quem foi entregar a premiação foi o Pelé. E essa reflexão eu gosto de trazer para mostrar que às vezes a gente tem várias oportunidades que diariamente a gente tem vários pequenos clientes, várias pequenas situações ou ligações que a gente não dá tanta importância e a gente não percebe que através desse nosso atendimento, da nossa postura realmente de encantar o cliente e fazer com excelência, essas pequenas oportunidades, dessas pequenas ligações pode se transformar em algo gigantesco, mas a gente nunca vai saber por quê. Porque a gente não se habituou a fazer sempre com excelência. E aí, quem fosse campeão, além de conhecer o Pelé, fui representar o Brasil na Copa do Mundo da França, esse ano é ano de Copa do Mundo e aí me tornei vice-campeão mundial de futebol na França. Algumas crianças do Astro realizaram um sonho em 1998. Os meninos do time juvenil, depois de vencerem um campeonato nacional, foram convidados pela FIFA para fazerem um jogo preliminar da semifinal entre Brasil e Holanda na Copa da França. Daqui a pouco, Brasil e Holanda valendo uma vaga para a grande final. Aí você está vendo meninos de Fela de Santana, meninos brasileiros que jogaram contra os meninos franceses. Casas super lotadas, aí Pedro Bial dizia assim, aí os meninos de Fela de Santana. As crianças brasileiras estão fazendo uma bela atuação, mostrando habilidade, intimidade com a bola. Corremos o chão que não vai, eu vou morrer toda vez que eu morrer. Eu gosto muito dessa área e toda vez que eu morrer acho que tem sete vidas, que é um gato. Mas vamos que vamos. Não espere as grandes oportunidades, transforme as pequenas oportunidades em grandes. Então, se a gente quiser ter sucesso na nossa vida, se a gente quiser ter sucesso na área comercial e aonde estiver, a gente tem que estar atento sempre às pequenas oportunidades que dependem da gente. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar excelente aproveitando sempre para fazer acontecer. Tá? Vamos em seguida. Ainda falando sobre encantamento, chegamos ao ponto da venda e negociação e agora do ganha-ganha, pede-pede. Muita gente conhece essa expressão, mas não sabe do que se trata. O que se trata, Erick? O que é um ganha-ganha, o que é um pede-pede, o que é um pede-ganha? Cara, o pede-pede ou a negociação, a gente está falando de negociações. Toda vez que a gente está com uma pessoa que a gente tenta tirar vantagem, essa pessoa perde, a gente está ganhando, ela está perdendo. Então, se um instalador chegar em casa e tentar fazer um atendimento cobrando mais barato ou colocando um produto mais barato para atender uma necessidade do cliente que não vai ser útil para o cliente, ele está perdendo e o cliente também vai perder. Então, os dois perdem-pede. Essa é uma negociação que vai ser de curto prazo. A gente está falando de encantamento e para a gente encantar um cliente, a gente precisa entender que o quê? Que a gente precisa sempre estar trabalhando e fazendo os atendimentos a longo prazo, o ganha-ganha. Mas de que forma que a gente consegue fazer esse atendimento ganha-ganha? Eu estou ali para vender, eu estou ali para atender o cliente e ganhar meu faturamento, ganhar sobre o meu serviço. Não, tudo bem. Mas aí vai a questão um pouco da ética, por isso que a gente precisa atender, entender de pessoas. E vai lá na frente a questão da empatia. eu não vou fazer um atendimento cobrando o que eu não deveria cobrar, sabendo que não é justo. Eu não estou me colocando no lugar daquela outra pessoa. Se eu faço isso, eu vou ganhar, estou ganhando, mas o meu cliente não está ganhando, o meu cliente está perdendo. Está perdendo sem saber. Então, essa é a negociação que vai ser curto prazo. Por quê? Porque só vai durar até o cliente se deparar com outro profissional que cobre um preço justo. Então, não adianta. A vida, ela não dá nada de graça a ninguém e também ela te cobra por tudo. Então, um profissional, não adianta você ter um bom serviço e querer fazer algo que não é possível no mercado. Porque logo, logo você vai ter a grande surpresa. E se a gente está falando de encantar o cliente, a gente precisa... É porque a gente adquiriu a segurança e esse cliente nos deu a confiança de poder fazer. Então, a gente precisa sempre tentar trazer uma negociação ganha-ganha pro nosso negócio pra que seja o quê? Longa. E a gente vai ver que depois a gente não vai precisar ficar correndo atrás de cliente porque o cliente vai utilizar o network pra nos ajudar e a gente vai construir uma amizade muito bacana. Aqui eu trouxe um pouco do processo da resiliência que a gente precisa aprender a tomar decisões, tá? Que tem tudo a ver com o que a gente está falando pra abrir oportunidades. Bater metas e objetivos pra depois sim obter conquistas. Então, é todo um processo que eu trago a questão da resiliência, tá? A resiliência, eu gosto sempre de falar de alguma coisa e sempre de mostrar um resultado, seja corporativo ou dentro do esporte, que mostra que o que eu estou falando é porque eu fiz, é porque faz sentido, tem algum contexto, não é algo que eu acho apenas. Então, eu vou trazer algo do esporte que serve pra gente também dentro do corporativo e também não vai ajudar pra quê? Pra que a gente obtenha um atendimento com excelência encantador. Erickson, como é que funciona isso? Qual que é a tua experiência dentro do esporte, dentro do futebol que você pode trazer pra que eu obtenha um resultado encantador? A resiliência, a gente sabe que é o quê? A capacidade de superar as dificuldades, a capacidade de passar aquele momento que não é um momento tão ideal como a gente gostaria. Então, o que acontece? Eu estava na portuguesa londrinense e sem jogar, tá? Um momento muito difícil e continuava fazendo o meu melhor. É aquele cliente que muitas vezes não tá dando lucro, é aquele cliente que você teve que votar várias vezes, que trocou várias vezes a peça e muitas vezes quando acontecem situações como essa, vai um pouco na questão emocional, a gente acaba diminuindo a intensidade do nosso atendimento. A gente não sabe que muitas vezes aquele cliente que nos deu tanto trabalho é mais um cliente que vai fazer com que a gente fidelize e nos abra a porta. E eu estava depois de seis meses sem jogar, todo mundo querendo que eu parasse de jogar futebol, eu continuava fazendo a minha parte, aquele cliente que estava me dando trabalho eu fiz a minha parte sempre com excelência e logo o que aconteceu? Depois de seis meses ninguém acreditava eu assinava meu primeiro contrato no Guerreiro de Acapulco do México. O que eu quero falar para vocês é o que é o que? Independente da circunstância, independente da intensidade do problema que você está acontecendo, a gente não pode deixar de fazer a nossa parte. Por que o que? Vai fechar portas. Então a gente precisa sempre entregar, a gente não sabe qual vai ser o cliente, a gente não sabe qual vai ser a situação, a situação que vai nos levar para que a gente chegue onde a gente quer chegar. Então independente do que estiver acontecendo, a gente precisa entregar o mesmo serviço, o mesmo trabalho, a mesma intensidade. Trabalhe com tal intensidade até que um previsível se torne inevitável. É isso aí, a gente vai fazer tão bem feito que independente se o cliente é bom, se o cliente é ruim, a gente vai tirar alguma coisa dali. É aquele ditado que o pessoal sempre fala, vou tirar leite de pedra. Dá para tirar? Ah, eu não sei, mas eu vou tentar até tirar. Mais um pouco falando sobre o atendimento encantador, a gente precisa entender também o quê? Aí já vai mais um pouco da parte emocional do perfil de cada cliente. A gente precisa saber o perfil de cada pessoa que a gente vai estar ali lidando para que se torne encantador esse cliente. Não adianta você fazer. A gente está aqui quatro perfis, que é o analítico, aquele cara que vai saber tecnicamente qual que é a corrente bem tecnicamente do produto. Tem um afável, que é aquele cara mais amoroso que vai ali. Tem um expressivo que vai estar sempre ali disposto a qualquer momento a um embate. E tem um pragmático. O pragmático é o cara rápido, quer saber, quer solução, quer ser resolvido logo o problema dele. A gente precisa entender o quê? Que a gente não pode cair no erro de encontrar um cliente que é extremamente afável e achar que a gente vai encantar o cliente sendo pragmático. Então, o vendedor, o instalador, a gente precisa sempre tentar ser o mais que é um alião possível. Claro, não fugindo das nossas aíses, mas tentar entender para que haja essa conexão e a empatia com o cliente. Cara, mas eu não gosto de ser assim. Se você não gosta de ser assim, você está no local errado, porque a gente depende dos clientes e a gente depende do network que a gente faz após cada apresentação. Então, a gente precisa sempre entregar a excelência, chegando o máximo possível de empatia com o nosso cliente. Para que a gente chegue a essa empatia, a gente precisa aprender e entender qual o perfil daquela pessoa que a gente está conversando. Que a gente vai conseguir trazer isso com o quê? Com perguntas. É aquele bate-papo inicial, é conversando de outros assuntos para a gente entender realmente quem é aquela pessoa que a gente está ali na frente e durante a negociação, durante o atendimento, a gente ir entregando e criando toda essa sintonia. mentalize e planeje sempre seus sonhos, suas metas, suas visitas. Aí eu vou trazer um pouco do futebol, tá? Aqui mais um time que eu joguei na Romênia em 2008 após ser campeão de vendas na Ambev. Fui campeão de venda da Ambev e depois voltei a jogar com 27 anos. Aqui já é na Romênia. Eu coloquei essas duas setinhas aí para você na Romênia que eu vou trazer um case de atendimento e de encantamento com essa foto. Tem uma foto aí, uma setinha está para mim e outra foto está para o Anoé. É um espanhol. Depois na Bulgária em 2011 e por último na Malásia. o time está aqui da Romênia. Saiu o time que eu fiz história na Romênia após os 27 anos estava trabalhando vendendo fui vendedor de calçados vendedor da Ambev depois voltei a jogar aos 27 anos e fui para a Romênia. E aqui é um case mais um case de sucesso em relação a oportunidades aqui foi em Feira de Santana na Bahia onde eu fiz a palestra ao lado do Rick Chester foi um evento para mais de 450 pessoas onde esse evento tudo se iniciou da garagem da minha casa da onde eu estou aqui agora conversando com o vizinho. então muitas pessoas me perguntam até hoje como é que eu fui contratado para esse evento como aconteceu e quando eu explico que foi uma oportunidade dentro da minha garagem que eu conversei com o meu vizinho até chegar que ele era o irmão do Nelson Gonçalves as pessoas acabam não acreditando então diariamente a gente tem pequenas oportunidades que a gente precisa saber aproveitar desde que a gente esteja atento às oportunidades. E aí 450 pessoas a cidade que eu saí vendendo pastel vendendo coxinha que eu aprendi toda essa questão de encantamento de atendimento ao cliente eu voltei 20 anos depois para poder palestrar para grandes empresários gestores e aí eu comecei a entender como é que todo esse processo da vida que existe todo esse processo de você plantar colher e depois zegar a busca constante pela perfeição mesmo que não alcançada nos leva a patamares elevados e a realização de grandes conquistas toda vez que a gente faz algo buscando sempre a perfeição dando o nosso melhor com excelência todo atendimento que a gente tenta encantar o nosso cliente por mais que a gente não alcance aquela perfeição isso vai nos abrir portas isso vai abrir nosso network e vai construir um nome uma trajetória bem grande e dentro do nosso assunto da arte de encantar clientes eu voltei com aquela foto não sei se vocês lembram que eu coloquei as duas setinhas está o Noé e a Costa isso foi em 2012 2010 há 12 anos atrás e aí vocês vão entender a importância do atendimento vocês vão entender a importância de toda vez que você chegar no local de toda vez que um cliente parar na frente de você você investir tempo investir conhecimento investir às vezes até entender a necessidade daquele cliente quando eu falei lá na frente com vocês que se um cliente tem a necessidade do cliente ele ofereceu algo para você e custa 50 mil reais e você conseguiu fazer um atendimento com excelência mostrou que com 40 era o suficiente que você não perde muitos falaram você está de brincadeira eu preciso faturar não, tudo bem mas lá na frente se o cliente entender que você poderia ter economizado 10 mil foi um atendimento ali a curto prazo então isso aí não foi um atendimento encantador mas Alex o que você vai falar de futebol lá na Romênia com um atendimento encantador o que tem a ver há 10 anos atrás eu era um dos capitães do time e chegou o Noé a costa um espanhol numa situação completamente adversa sem saber falar o idioma e eu atendi eu atendi muito bem o Noé eu fiz um atendimento a mesma coisa que eu fazia no futebol eu apliquei na venda e o que eu fazia na venda eu aplicava no futebol então eu atendi eu gostava de pessoas e eu entendi que toda vez que eu consigo lidar com pessoas aí vai a questão da empatia novamente eu me coloquei no lugar do Noé se o Noé tivesse chegado se eu tivesse chegado e o Noé tivesse que como eu gostaria que o Noé fizesse comigo e eu peguei e fiz a mesma coisa atendi muito bem o Noé a gente criou uma amizade hoje já existe já estou há 11 anos que eu não vejo o Noé tem 12 anos que a gente jogou na Romênia mas em 2011 eu conheci visitei ele na Grécia e aí a gente voltou a conversar a gente voltou a conversar e eu trouxe para vocês um pouquinho da nossa amizade na Romênia ainda o Noé está no meio a gente sempre trava juntos na concentração nos treinamentos e para que vocês entendam a importância do atendimento encantador a importância de você poder lidar com as pessoas com empatia e fazer que isso se transforme muito mais do que um negócio a forma que eu me tratei o Noé naquela naquela ocasião que foi muito mais do que ser um amigo de time o que pode criar que pode gerar outros negócios bem maiores é com isso aí eu não sei se vai dar para vocês verem mas o Noé hoje é um dos donos do CD Coslada é um dos treinadores e donos diretores do time e do lado aí do meu lado direito acho que do lado esquerdo de vocês está a minha passagem marcada para dia 5 que o Noé mandou ele quer que eu represente o time aqui no Brasil então eu coloquei embaixo a arte de encantar pessoas a arte de encantar pessoas tem tudo a ver com a arte de encantar clientes se você não souber a arte de encantar pessoas se você não souber entender de pessoas se você não se colocar no lugar das pessoas jamais você vai conseguir encantar clientes você pode conseguir encantar um ou dois que tiver ali uma identidade com você mas você não atinge uma quantidade máxima para que você obtenha sucesso então mais um case que eu aprendi lá vendendo pastel e coxinha que foi a arte de encantar de vender pessoas eu estou trazendo mais um case de sucesso da minha vida que vocês estão sendo os primeiros a saber e eu vou aproveitar para vender quem tiver filho aí quem tiver irmão que joga futebol depois me procura para a gente mandar para a Espanha e assim gente parece brincadeira mas a gente consegue conectar as experiências de diversos segmentos diferentes e entender que sempre existe uma lógica para tudo e quando você aprecia a lógica que você segue o processo você só muda de segmento e dá resultado para o sucesso não existe uma fórmula existe um processo como está seu posicionamento de marca como o mercado está te enxergando isso é muito importante aqui é um pouco daqui do que eu era em São Santos hoje em Londrina como o mercado me enxerga como uma marca que realmente vale a pena ele estar próximo que vale a pena eles investirem e qual o seu propósito a gente precisa descobrir qual o nosso propósito qual o propósito da nossa empresa qual o seu propósito como homem eu descobri qual o meu propósito como pessoa e qual o meu propósito como profissional se eu cheguei aqui hoje para poder estar falando com vocês é porque todas as oportunidades que eu tive de acordo com o meu propósito eu fiz bem feito e quando você faz com excelência não importa o tamanho do teu cliente não importa o tamanho da oportunidade você sempre vai obter grandes conquistas e o meu propósito é esse e eu gostaria que vocês conhecessem mais quem é o Erisson Santos e o propósito da marca Erisson Santos que eu acredito que vocês vão ouvir muito ainda ouvir falar nesse nome e aí O que é isso? 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 E finalizando com o meu último slide. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Perfeito. O que é isso? O que é isso?